Olá, como economizar para passar sem muitos sobressaltos por um período que os especialistas chamam de recessão? Um educador financeiro pode te ajudar? Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje vai mostrar os males causados pela inflação na economia do país e, consequentemente, na sua vida. Nós estamos aqui em um período de recessão. Em recessão tem o quê? Mudar os comportamentos financeiros, mudar os hábitos financeiros e comprar aquilo que é necessário, obrigatório e fundamental. Cada dia que você entra, você se assusta. Você tem que agora não comprar mais para fazer a sua comida. Você tem que comprar o preço. Na minha compulsão de comprar. Eu compro muito, quando eu vejo que já comprei, aí o arrependimento bate tarde, né? Esse sistema, ele gera hoje 60 ou 70% do consumo dessa casa. Então, economizando hoje em torno de R$ 150 por mês. A expectativa para a divulgação da inflação de março é grande. O motivo? O mês de fevereiro foi o mais caro em 12 anos. O índice oficial chegou a 1,22%, menor apenas que o de 1,57% em fevereiro de 2003. Foi registrada também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a maior alta acumulada da inflação no Brasil pelo IPCA em 10 anos. Foi de 7,7%, menor apenas que a de maio de 2005, 8,05%. E a confirmação dos números na prática pode ser vista na hora de fazer compras. A batata, por exemplo, está muito caro. Está muito caro. De quanto para quanto? Como é que está? Era 3 e pouco, agora já está 5 e tanto. 5,59%. A batata compõe a cesta básica de alimentos, que é um conceito criado para medir o poder de compra do salário mínimo. Lígia sente falta do tempo em que não conseguia notar a inflação corroendo os ganhos mensais. Antigamente a gente alimentava filhos e tudo mais, com o que fazia bem, com os legumes e tudo mais necessários. Agora não, agora você alimenta a sua família com preço. Levantamento feito pelo Banco Central mostra que o salário mínimo atual compra apenas 2,22 cestas básicas. O valor do salário mínimo para suprir as necessidades de uma família de 4 pessoas no Brasil seria, segundo o Diese, de R$ 3.118,62. E agora que Lígia se aposentou, comprar tudo o que ela precisa ficou ainda mais difícil. Agora que eu tenho que realmente escolher as coisas, porque senão não... Está sobrando muito mesmo na casa. Produtos e serviços mais caros e o salário que não acompanha. A auxiliar de limpeza Gisele Rodrigues precisa de socorro. E ele chega na figura do educador financeiro Francisco Rodrigues. Sabe como é que está a vida financeira dela? Está desorganizada. Eu preciso organizar ela mais, gastar menos, conscientizar. Com uma calculadora e algumas informações sobre rendimentos e despesas, Francisco chega logo à conclusão que Gisele gasta muito mais do que ganha. E ela reconhece que às vezes compra por compulsão. E agora é uma questão emocional. O que fazer? Focar só nas contas obrigatórias. O que é isso? Eu preciso pagar só aquelas contas que me dão condições de sobreviver. Água, luz, alimentação, o aluguel. Isso são contas obrigatórias. Uma roupa é legal? Uma guloseima, uma pizza, um refrigerante é bom? É fundamental? Faça isso só quando você tiver condições financeiras para proporcionar para você isso, tanto para você quanto para a sua família. Francisco, hoje em dia a minha renda do meu marido chega em torno de R$ 1.600. As minhas despesas estão em torno de R$ 1.300. Como é que eu faço para driblar tudo isso? Considerando, Gisele, que você tem R$ 1.300 de contas obrigatórias, de despesas obrigatórias, sobram para você aparentemente R$ 300. Porém, não sobra, porque ele é corroído no decorrer do mês. Em quê? Em remédios, em outras despesas que aparecem emergencial nas suas contas. Então, o que se faz diante de uma situação dessa? Eu tenho que pontuar ao máximo todo o gasto que eu vou fazer. Outra revelação importante. Só o combo de TV, internet e telefone fixo leva mais de um quarto do rendimento mensal da família. Você vai ter que tirar a internet, que atualmente você tem, a TV a cabo e o telefone da sua casa. Então, você vai ficar só o quê? Com o telefone através do chip. Por quê? Fazendo isso, você vai ter um respiro maior financeiramente. Você tira uma conta que não é obrigatória e que não vai afetar muito na sua qualidade de vida. Eu queria saber o que eu tenho que fazer a partir de hoje para poder começar a respirar. Como começar a fazer isso de imediato, Gisele? O diagnóstico financeiro. O que é o diagnóstico financeiro? É anotar todas as despesas que você tem diariamente. Então, por exemplo, eu gastei com uma balinha, eu vou anotar. Eu gastei no supermercado, eu gastei na padaria, eu vou anotar. Por quê? Porque à medida que você for fazendo essas anotações, você vai sabendo exatamente o que está sobrando da sua receita principal, que é o salário do seu serviço de auxiliar de serviços gerais. Então, você já vai prever o quê? Até o final do mês eu vou gastar X. E antes de terminar o mês de fevereiro, você vai falar, até o mês de março eu quero que minhas contas dê X valor e que sobre pelo menos 10% para eu poupar no final de março. O consultor descobriu ainda que além de manicure, Gisele sabe fazer cupcakes e outras guloseimas que ela pode vender. Aí está uma possível saída para renegociar as dívidas e até quem sabe para economizar e realizar o antigo sonho de conhecer o litoral. Você acredita que você consegue pelo menos 100 reais fazendo essas coisas ou não? Por mês? Consigo. Então, não necessariamente você pode renegociar a dívida só contando com a sua renda principal. Você pode pegar da sua renda extra, envolvendo toda a sua família, o pagamento de uma conta que vocês consideram essencial para a qualidade de vida da família. É só todo mês economizar aquela quantia X e deixar lá no banco e esquecer que ele está lá. Só lembrar dele final do ano. Vai dar certo? Vai. A maioria das pessoas que procuram uma ajuda financeira é porque elas já não vêem mais saídas, elas identificam que foram muito agressivas nos gastos e agora não tem outra saída a não ser um especialista ou a própria educação financeira ajudando ela. E aí